Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Tamo aqui hoje, começar mais um vídeozão Vídezão top pra vocês aí Ó 150 2008 Tem um detalhe ali ó, já vou mostrar, já tá no título 150 com motorzinho de 160 Se você gostar, deixa seu like Se inscreve no canal pra fortalecer a gente Ajudar a gente a chegar aos 2k E comenta aqui embaixo Se você gostou da motinha Então sem mais enrolação, bora pro vídeo Tá aí rapaziada ó É uma 150 2008 Certo? Tá assim, sem as carenagem Que tava mexendo aqui em casa ainda A gente tá fazendo aqui Foi colocado a frente Da Titan 160, já tava O dono colocou Os retrovisores da F800 e tal É o que tem de modificação nela E a churrasqueira Tá com a rabeta cortada, mas ele vai colocar O original de volta, o paralama Traseiro, e aqui rapaziada É o grande segredo A cereja do bolo Motorzinho de 160 É, infelizmente ele ficou aqui Pegando perto do quadro aqui ó Ele ficou pegando Tá, e a gente vai tentar levantar ele Daqui a uns dias Pra levantar vai ter que modificar ali Uma coisinha no quadro Pra poder jogar o motor um pouquinho pra cima É, tirando isso Tá perfeito Motorzinho de 160 Funcionando carburado No carburador de estrada, certo? Coletor Tá feio Mas tá funcionando Tá, a gente não achou nenhum coletor Aqui na cidade que desce Então eu acabei fazendo um de chapa de aço Uma chapa fina E um tubo de aço aqui Porque a gente também não tem recurso pra soldar alumínio Então não é chapa de aço Mas o dono vai conseguir aí Fazer um coletor melhor A gente fez funcionar, né? Motorzinho de 160 Funcionando carburado E rapaziada Todo o segredo Pra fazer o motorzinho Funcionar carburado Tá aqui do outro lado Ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui dentro É todo o segredo Que faz o motor Funcionar carburado O magneto é diferente Então você pode fazer Duas coisas Ou você pode pegar Um magneto Da 150 Carburada Com partida elétrica Colocar a placa de partida Da 160 E colocar ele Vai dar certo Ou pode fazer o que a gente fez aqui Que é Fazer Cortar todos os ressalto Tirar todos os ressalto Do magneto injetado E fazer na solda O ressalto Da carburada Que foi o que a gente fez aqui E chicote A gente colocou Relé de partida E o chicote inteirinho Da 150 ES 150 com partida elétrica O estator Estator que sai aqui Esses fios Eu coloquei Optei por colocar O estator Da 150 carburada Também Porque ele tem A luz para o farol E tem para a bateria Então rapaziada Vocês podem também usar O estator Da Da injetada Da 160 É só fazer ali A ligação para o farol Ligar pela bateria E usar o fio Que vem do estator Para carregar a bateria Então desativa A parte do farol Que acende Enquanto está funcionando o motor Liga só no pós-chave E funciona Beleza A adaptação que foi feita Fazer ressalto No magneto Ou usar o magneto Da 150 Com partida elétrica Usando a placa de partida Da 160 E Usar Chicote Da 150 Com partida Para você não ter problema CDI de 150 Tudo de 150 Só o motor de 160 E o resto de 150 Rapaziada Quem não quiser trocar o chicote Quiser continuar com o chicote Da Da KS Consegue fazer a adaptação Para funcionar O relé de partida Partida No chicote original Mas eu não recomendo Porque não é tão caro Um chicote Pagou aqui Acho que 120 reais Um chicote Completinho Só tirar um e pôr o outro Sem dor de cabeça Compensa muito mais Do que se fazer a ligação Mas Para quem quiser Tem como sim Se quiser Deixa nos comentários Se tiver muito comentário Eu faço um vídeo Mostrando como que faz Essa ligação Para funcionar a partida No chicote original Da KS Então rapaziada Mostrar a moto aqui Funcionando para vocês E dar uma voltinha nela Na rua Para vocês ver Que está funcionando Rapaziada Está aí Vamos ligar a motinha Está aí Funcionando O escape A gente fez Aqui também Emendou Uma curva De 160 Num escape De 150 Certo A gente fez Mas o dono Vai colocar Um escape Original Da 160 O farol Está ali Piscando Mas é porque É LED E a moto Está em baixa rotação E a bateria Está meio fraca Então Tem que arrumar ele Mas Essa aí Já é outra parte Motorzinho Funcionando redondo Um cobradorzinho De estrada Na lenta Funciona bonito Vamos dar uma volta Na rua Ali Mostrar para vocês Já Aí rapaziada O dono é esse aí É o Danilo Meu primo Zóio Então salve aí Ele É o dono Da moto Vai dar um jeito Aí para nós Mostrar andando Pode ir lá Aí ó Já está chegando Pela outra rua Ele deu um corte Ali Ali Aí o que eu falei Rapaziada Do farol Que não estava funcionando Aí ó Tá aí Motinha Finalizada Quem gostar Quem gostar Desse trampo Quem quiser trazer Também nós faz Motorzão De 160 De twister De estrada Que se quiser colocar Nós coloca Aí a motinha Motor original Também nós mexe Fazer motorzinho Original Você curtiu Você curtiu Aí ó Nós saímos Da Igual Falavam com o mano Falavam Não Que 150 Andam mais Certo 150 Andam mais Mas nós saímos De 150 Colocou o motorzão De 160 Só que nós ainda Podemos falar Que andam mais Porque é caburado Parça Agora pode falar Que é caburado Andam mais Será que dá certo Ele falou Não Vamos tentar E agora está aí Finalizado Só tem agradecido E botar na pista Agora nós vai testar O top speed Aí rapaziada Essa moto Ela está com a mesma Relação da minha Coroa 44 Até que fui eu Que ajeitei a coroa Para ele E o pinhão 16 A mesma relação Então Teoricamente É para andar a mesma coisa Que o CDI original É o CDI corte original Da 150 Também corta Pela mesma volta Do corte original Da 160 Que é uns 9500 Então está aí Vamos finalizar Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Lembrando rapaziada Que quem quiser saber Como que faz Já falei aí no vídeo Quem quiser saber Como que faz É só comentar no vídeo Que a gente grava aí Um vídeo mostrando as peças Como que faz O que que precisa Quanto que gasta Lembrando que a gente Gastou pouco né Foi Porque ele queria fazer E tem muito aí Tem peça Tem um conversor Que você compra Você instala ali No magnético original E já dá para usar o CDI E carburado Já era Só que você vai pagar Quase 500 pau No negócio desse E a gente fez Gastando pouco E com o que tinha na mão Que foi E tá sensacional E tá funcionando É O negócio é esse Então a gente fez aí Garantido que funciona É Então Se vocês quisessem Comentar Eu posso fazer um vídeo aí Mostrando a adaptação O que que tem que fazer Passar as medidas Do ressalto Eu tenho tudo marcado ali Eu posso passar As medidas do ressalto Como que faz Fazer um vídeo Eu vou fazer um imã desse Um magneto desse Para a minha moto também Para a Today Que é aqui do canal E eu vou precisar Fazer esse ressalto Então eu posso gravar um vídeo Mostrando como que faz Esse ressalto Só deixar nos comentários Que a gente grava E vai ter também O peguinho da 160 original Com a 160 mostarda Isso tem que ter É isso aí Se você estiver esperando Esse vídeo E quiser ver É só se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder Que logo logo vai sair aí Então é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Beleza Pura E ativar as notificações